Policiais do 8º Batalhão está chegando aqui, trazendo um velho conhecido da polícia, o Thiago. Thiago, dessa vez... Quanto nome? Sabe meu nome? Quanto nome? É Henderson Diego. Henderson, você quebrou a casa da senhora e agora está com valentia para cima dos policiais. A casa dela não, a casa é da minha. Por que você quebrou a casa da mulher lá? Por que tu quer saber? Por que você quebrou? Ah, rapaz... Aqui trazendo os policiais. Comandante, ele muito audacioso, muito valente, deu trabalho para a polícia. Foi a segunda vez que a gente foi assinado pela mãe dele, ameaçou a ameaça de matar a mãe, nos agrediu. Ele é afogado mais que cajá em boca de vaca no meio de outubro. Ele é afogado, já foi preso por ponto de arma ilegal, é afogado. E aí dessa vez agora quebrou a casa da mãe toda? Tudo, tudo que tinha lá, ele quebrou tudo, não ficou nada lá. Tudo, ameaçando todo mundo? Ameaçando a polícia, só que a polícia ele respeita, de uma forma ou de outra ele respeita. Agora a mãe dele tem que respeitar, quer ou não. É respeitar o Estado. O Estado, exato. E agora, meu amigo, você vai mais uma vez aqui para a central de flagrantes. Se defenda, o que você tem a dizer? Por que que quebrou a casa da mãe? Não tem a dizer nada. Hã? Quebrei a casa de mãe, não. E lá, é a sua casa? Quebrei só o meu quarto, que é meu. Foi? E por que essa valentia toda? Por que essa valentia? Eu tô rupinado. Tá rupinado, tá aí, tá drogado. E aí, tá rupinado, tá doidão. E agora vai ficar aqui, guardadão, na central de flagrantes.